Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu estou aqui numa casa verdadeiramente de revista, hein? Não só isso, é uma casa de alto luxo, uma das casas mais incríveis aí à disposição No mercado paulistano Então a gente está aqui perto do Parque Birapuera, na região dos jardins E essa casa, ela entrega tudo, hein? Vamos conhecer um pouco comigo aqui Primeiro, é um projeto arquitetônico deslumbrante, né? Desde a parte de lazer aqui, enorme A área gourmet lá, as linhas retas contemporâneas Envoltas aqui no verde Olha que orquídea linda, está vendo? Totalmente integrado lá com o nível principal A gente já vai lá ver, tá bom? Olha só essa bancada em nós, que linda Está vendo? Que divide aqui a área gourmet, tá? Tudo é moderno, tudo no lugar, olha só Olha só essa área gourmet, que linda Os freezers, está vendo? Os refrigeradores Então, gente, uma casa de arquitetura espetacular Paisagismo deslumbrante Luminotécnica incrível em todos os ambientes Todos os espaços amplos, confortáveis Uma casa aí para viver em família com segurança e tranquilidade Essa rua é extremamente segura, hein? E agora vamos adentrar aqui na área social Que não fica nada atrás, muito pelo contrário Então vamos ver as linhas aqui que eu comentei com vocês Olha só Coisa incrível Olha que iluminação natural E a luminotécnica? Lá é a suite master, hein? Suites incríveis Vou mostrar só a master para vocês, tá? Então, entrando aqui, ó Integrado, tá vendo? A área de piscina Por esses painéis imensos de vidro aqui Paredes de vidro, tá vendo? A gente tem esse incrível living Imponente Pé direito alto Espaço de sobra É claro que tem ar-condicionado central A luminotécnica Lutron, que eu já falei para vocês Sistema de câmeras e alarme Tá bom? Esse mar, mulher, que sensacional Lindo Comportado Uma casa Um produto único aí Para você que dá valor nas melhores coisas da vida E que é o melhor da sua família, hein? Olha só A sala de jantar aqui Integrada, formal, tá vendo? Paisagismo Jardim de inverno Olha só isso aqui Uma sala para mais de 15 pessoas Sentadas muito confortavelmente Esses painéis em madeira Imbutam em todos os ambientes Olha só que incrível E aí você tem esses puxadores aqui Em cabe, tá vendo? E aí a gente tem atributos Olha só esse espaço Que coisa linda Aqui com as adegas climatizadas Linação Aqui são dois toaletes, tá vendo? Toalete senhor, toalete senhora Lá tem uma cozinha incrível Lá tem uma cozinha incrível Com o chefe também Que tem tudo separadinho Tá bom? Dois fogões, duas geladeiras Aí para vir para a área íntima A gente entra aqui Passando por essa porta Esse pé direito alto Sensacional Olha só A luminotécnica aqui no canto Em todos os ambientes Tá vendo? E aqui ainda tem uma sala Nessa porta pivotante De música Olha lá Que lindo Incrível, né? Então gente Demais, tá? Qualidade de vida Segurança Conforto E modernidade Uma casa de alto luxo Que vale cada centavo Passando por essa porta blindada A gente entra na área aqui Dos quartos Tá vendo? Corretor muito amplo Suítes aí Incríveis Muito bonitas Olha que balizador Aí entre lá Nos arzando A casa de revista Para conferir Aqui tem uma sala De estudo Ou family room Olha só Tá vendo? Muito bacana, né? Mostrar para vocês Só a suíte master, hein? Então atenção, hein? Aperte os cintos aí Que é uma suíte master Maravilhosa Com essa porta incrível Aqui pivotante Grande, tá vendo? Que abre para os dois lados Tá? A gente entra na suíte master Aqui começando Por esse espaço closet aqui É espaço de sobra, hein? Tá bom? Claro que Continuando aqui Tem área de descanso Muito grande Muito confortável Com a cama centralizada Uma antessala aqui Também com home E os espaços banho aqui São sensacionais Se prepara aí Para ver uma coisa Linda aí Para realmente chegar aí No final do dia Depois do trabalho E passar bem realmente No conforto do lado Olha essa banheira Olha o tamanho E esse painel verde Incrível, né? Incrível, né? E aqui ainda tem Um outro banheiro, hein? São dois Aqui seria um banheiro senhor, né? Olha lá E lá em cima Como se não bastasse tudo isso A gente ainda tem um rooftop, hein? Uma mini quadra Poliesportiva E uma brinquedoteca Que até a brinquedoteca é de revista, gente Vê se eu estou exagerando Dá uma olhada aqui Olha só Olha só essa brinquedoteca Demais, né, gente? Que é totalmente Anexa aqui É o que eu falei A mini quadra Vem um pulo a pulo a grande O verde Espetacular dos jardins Além de toda a climatização central Aqui nessa área A gente tem Três splits, tá vendo? Com um banheiro completo Aqui em cima também, tá? Então, gente Não deixe de ver os detalhes E considerar essa casa De revista De alto luxo Sensacional Tá bom? Pra fazer um negócio aí Pra vida, tá? Aqui mora uma família Muito querida Muito feliz E a próxima pode ser a sua, tá? Se você não for o caso Se você não tiver as crianças Você pode transformar Essa brinquedoteca Numa área fitness gigante Vou botar uma área De uma jacuzzi particular Aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal Então, ó Até a próxima Casa de revista Casa de luxo Mansão como essa aqui Olha só Além da área de lazer Mansão de luxo E alto luxo Pra ser feliz E fazer negócio, hein? Você já sabe, hein? A gente tá aqui na Zara Zana Não só pra mostrar Essas casas espetaculares Mas pra fazer negócio E aqui é um negócio Sensacional Eu vou ter o prazer Em te contar melhor E te mostrar isso aqui Pra gente fazer um grande negócio Tá bom? Tchau Música Legenda por Sônia Ruberti